Os serviços de telefonia, TV por assinatura e acesso à internet, entre outros, costumam trazer cláusulas de fidelidade em seus contratos. Ou seja, em geral você precisa permanecer pelo menos um ano com o serviço. Se cancelar antes do prazo, paga a multa. Mas como fica a situação de quem contratou um desses serviços às vésperas da crise do coronavírus e agora com a sua renda drasticamente reduzida tem dificuldades para pagar suas contas? Um projeto da senadora Mara Gabrilli quer anular as cláusulas de fidelidade dos contratos assinados antes da pandemia, permitindo que as pessoas, se precisarem, possam cancelar os serviços. Vamos pensar no caso de uma família que fez um plano de celular ou de TV por assinatura por um prazo de 12 meses. Aí nesse momento em que a economia das famílias está afetada elas podem precisar de ser recurso para outras prioridades como, por exemplo, comprar comida, comprar remédio. E aí a ideia é arruar a fidelidade obrigatória dos contratos para que nesse momento da crise o recurso possa ser utilizado onde for mais necessário para aquela família. Especialista em direito comercial, a advogada Karen Mansour elogia o projeto por socorrer famílias em dificuldades e desafogar o número de possíveis causas judiciais. Mas ela sugere um aperfeiçoamento. Um lado que tem que ser pensado nisso são os serviços que são oferecidos junto com produtos. Então, por exemplo, você compra um celular com desconto condicionado à fidelidade de 12 meses. Então, se não vai haver multa pela rescisão disso como é que fica para o fornecedor, as empresas que subsidiaram esses aparelhos para os consumidores e não vão ter de volta esse valor reembolsado.